Olá, que bom que você veio hoje. Essa é a nossa videoaula 13. Nessa videoaula falaremos de equações de primeiro grau com duas incógnitas através de problemas, que é um ponto importante da aprendizagem matemática. Muito bem, o que são equações de primeiro grau com duas incógnitas? Uma equação é de primeiro grau com duas incógnitas se puder ser escrita na forma ax mais by igual a c. Um conjunto de equações de primeiro grau é chamado de sistema do primeiro grau. Nesse capítulo, particularmente, estamos interessados em interpretar e resolver problemas que recaiam em equações ou num sistema de equações de primeiro grau com uma ou duas incógnitas. Certo? Alguns exemplos, então. Uma bibliotecária recebeu uma encomenda de livros. Percebeu que se colocasse 12 livros em cada prateleira de um armário, sobrariam 15 livros. Mas se ela colocasse 15 livros em cada prateleira, uma delas ficaria vazia. Quantos livros, afinal, vieram nessa encomenda? Olha só, eu tenho duas incógnitas aí. Eu não sei a quantidade de livros nem a quantidade de prateleiras. Então, eu vou chamar de X a quantidade de livros e de Y a quantidade de prateleiras. Muito bem, está escrito ali na segunda linha que se colocasse 12 livros em cada prateleira, sobrariam 15 livros. Ora, se eu tenho Y prateleiras e vou colocar 12 livros em cada uma, Então, a quantidade de livros vai ser 12 multiplicado por Y e ainda sobraram 15 livros. Então, a quantidade de livros X é igual a 12Y mais 15. Se eu olhar a terceira linha, está escrito assim. Se eu colocasse 15 livros em cada prateleira, uma delas ficaria vazia. Então, vamos refletir. Quantas prateleiras existem? Y. Se eu colocar 15 livros em cada prateleira, uma delas fica vazia. Então, a quantidade de prateleiras que tem 15 livros é todas menos 1. Então, a quantidade de livros vai ser 15 multiplicado pela quantidade de prateleiras menos 1. Então, eu montei as duas equações. Como X é a quantidade de livros, eu posso igualar a primeira e a segunda equação. Então, eu tenho que 12Y mais 15 é igual a 15 que multiplica Y menos 1. Vou multiplicar aquele parênteses ali. Vai ficar 12Y mais 15 é igual a 15Y menos 15. Vou colocar a letra de um lado, o número do outro, na igualdade. Vai ficar 15 mais 15 é igual a 15Y menos 12Y. Isso eu concluo que 3Y é igual a 30 e que Y é igual a 10. Y é a quantidade de prateleiras. Então, eu descobri que tenho 10 prateleiras. Mas a pergunta se refere à quantidade de livros. Então, eu vou trocar o Y por 10 em qualquer das equações. Posso pegar a primeira e a quantidade de livros vai ser 12 multiplicado por 10 mais 15. Se eu fizer esse cálculo, dá 135. Portanto, a resposta é 135 livros vieram nessa encomenda. Ok? Vamos para a outra? Sapo Joe resolveu guardar todos os seus livros de matemática nas gavetas do seu escritório. Se ele decidir colocar 7 livros por gaveta, a última gaveta conterá apenas 4 livros. Mas se ele colocar 8 livros em cada gaveta, uma delas ficará vazia e uma outra conterá apenas 7 livros ao invés dos 8. Quantos livros, afinal, Sapo Joe tem? Ora, eu tenho então que chamar a quantidade de livros de uma incógnita, de X, e a quantidade de gavetas de outra letra, Y, por exemplo. Está escrito ali na segunda linha que se ele decidir colocar 7 livros por gaveta, a última gaveta conterá apenas 4 livros. Então a quantidade X de livros vai ser 7 multiplicado por todas as gavetas que têm 7 livros, que são Y menos 1, mais 4 livros que vão estar na última gaveta. Então a minha equação fica assim. X, que é a quantidade de livros, é igual a 7 vezes a quantidade de gavetas que vai ter 7 livros, que são Y menos 1, porque uma delas vai ter 4, por isso que eu somei 4 ali no final da equação. Por outro lado, na terceira linha diz assim. Se eu colocar 8 livros em cada gaveta, uma gaveta ficará vazia e outra conterá apenas 7 livros. Então se você refletir, quantas gavetas terão 8 livros? Todas menos 2. Então a quantidade de livros vai ser 8 multiplicado por Y menos 2, que é a quantidade de gavetas que vai ter 8 livros. Uma outra vai estar vazia e uma outra vai ter 7 livros, por isso que eu coloquei mais 7 no final da equação. X representa a quantidade de livros, então a primeira equação eu posso igualar à segunda, fica 7 que multiplica Y menos 1 mais 4, é igual a 8 que multiplica Y menos 2 mais 7. Resolvendo essas equações, eu encontro 7Y menos 3, é igual a 8Y menos 9. Letra de um lado, número do outro, eu encontro que Y é igual a 6, ou seja, a quantidade de gavetas no escritório do sapo de OU é 6. Mas eu quero saber a quantidade de livros que o sapo de OU tem. Então eu vou pegar e substituir a quantidade de gavetas numa das duas equações, o Y por 6. E o resultado vai ficar 7 vezes 5 mais 4, 39. Então o sapo de OU tem 39 livros de matemática. Certo? Mais uma. Uma tarefa da Gincana Só Matemática consistia em um grupo carregar tijolos ao longo de 200 metros. Se cada integrante do grupo carregasse 8 tijolos, sobrariam 26 tijolos. Mas se cada um recebesse 10 tijolos, o último integrante do grupo teria apenas 4 para carregar. Quantos tijolos devem ser carregados? Bom, tem duas incógnitas aí. A quantidade de participantes e a quantidade de tijolos. Vamos chamar de X a quantidade de tijolos e de Y a quantidade de pessoas. Muito bem. Está escrito na segunda linha ali que se cada integrante carregasse 8 tijolos, sobrariam 26 tijolos. Então a quantidade de pessoas vai ficar multiplicada por 8. Então 8 tijolos por pessoa dá 8Y, mais 26 tijolos que ainda sobraram. Essa é a quantidade de tijolos. X é igual a 8Y, mais 26. Por outro lado, está escrito na terceira linha que se cada um recebesse 10 tijolos, o último teria apenas 4 para carregar. Então o número de pessoas que teria 10 tijolos para carregar é todos menos 1. Então vou pegar 10 e multiplicar por Y, menos 1. E ainda esse 1, que não vai carregar 10 tijolos, vai carregar 4. Por isso que eu coloco mais 4 ali no final. Agora as equações podem ser igualadas. Eu tenho 8Y, mais 26, igual a 10Y, menos 1, mais 4. Multiplico parênteses e vai ficar 8Y, mais 26, igual a 10Y, menos 6. Letra de um lado, número do outro. 26 mais 6 é igual a 2Y. Y é igual a 16. Lembra que Y é a quantidade de pessoas, mas está pedindo no problema a quantidade de tijolos. Se eu substituir então o Y por 16, eu vou fazer 8 vezes 16, mais 26. E a quantidade de tijolos que deve ser carregado, 154. Certo? São três problemas do mesmo tipo, da mesma categoria, que recaem em sistemas de equações. Na verdade, em equações de primeiro grau que podem ser igualadas. É um problema importante que cai muitas vezes em concursos e processos seletivos. Certo? É isso nessa videoaula. Muito obrigado pela companhia. Bons estudos. Nos vemos por aí. Até mais.